Música Então eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Camarçaria por estar nos incentivando e ao mandato do vereador Ozeal que tem contribuído para que a gente possa fazer um grande trabalho com esses jovens da localidade de Parapurso e também feliz por estar participando de uma competição muito importante dessa no município de Camarçaria que é o Nordestão, sendo realizado aqui em Vila Diabrante, então isso é importante para o nosso município de Camarçaria Música 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 Marfarro Popular de Parapurso Siga Fã Pop Nível Três musical Da obra de fundação 18 e do 5 e do 24 Interesse Rua da Areia 377 Parapurso Camarçaria Presidente Valdivão Solari de Brito Vice-Presidente Liga Brito Regente Leandro Royal Mó Rosana Miranda Realizador Caio Portunado Imperatriz Calazanes Poliógrafo Trabalho Coletivo Dirigente Lima Brito Leandro Leal Cristiane Santos Aline Coelho Valência Dias Rosana Miranda Luiz de Salve Histórico Criado por incentivos de dedicação de Valdir Salve de Zurivória No ano de 2014 Acampar a população Para o público Para a pop Traz com princípios De resistência O acolhimento E o cuidado Com a juventude De nossa comunidade Nossa meta é Transformar vidas Através da arte musical Temos por certo Que a liberdade Seja mais Pela do céu Que toada Pela subjetividade Em todos os ensaios da vida Tanto na promoção Tanto na evolução humana Nesse barro E sem perder o ritmo Nossa instituição Prova através Dos acordos Musicais Um impulso Entre vivência e experiências Como recurso Incentivador Para a formação Do cidadão Com sujeitativo De sua história E instrumentos De transformação Mensagem A popop A agradece Primeiramente A Deus Aos seus Componentes E familiares Tanto confiança Depositada Em nosso trabalho A Prefeitura Municipal Que vai sair Ao Prefeito O Cunho E ao Reinaldo E ao mandato Do vereador O Crial Pelo apoio Dando início No segundo Oração Viva 3 Musical Com vocês Para vocês P.J. Faz elementos Calçados E acessórios Para bandas e confadas E encountered Do mediante E atentro P.J. E atentro E atentro P.J. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.